Eu tô cansada nessa corrupção, tô cansada nessa robalheira Mas eu não tenho ideia do que é, tá perto dele Eu sou uma bolsonarista e sou roxa e quem fala mal do meu PC de apanha O povo que vai vencer de novo, igual a ele nunca existir Forte e corajoso que luta para que o Brasil não perca a sua liberdade Agradecer também a nossa querida ministra Damaio, a irmã Dandruno, os nossos bispos, convidados Meu marido que eu tô vendo hoje Minhas filhadas, Mourão, Paula, Denise, Anílise Dizer que a Denise é uma referência de mulher, é uma inspiração também pra mim É aquela que nos inspira a malhar, a mudar a forma de como a gente pensa sobre o alimento Ela é a nossa criatleta de sonhos e uma mulher de ferro, né? Então, com certeza, no Rio Grande do Sul, vai ganhar um presente Feliz ano, vamos ser a primeira-dama do Rio Grande do Sul Mas quero um presente para o Rio Grande do Sul Que vai vencer de novo Ele é de Deus, você pode confiar Defende a família e não vai te enganar É o capitão do povo Que vai vencer de novo Igual a ele nunca existir É a salvação do nosso Brasil Ele, no mito eu boto fé É ele quem defende a nação E tem nossa bandeira no seu coração Ele está em nossas mãos Temos a chance de novo De cuidar do nosso povo E grita Brasil acima de tudo E Deus acima de todos É o capitão do povo Que vai vencer de novo Ele é de Deus, você pode confiar Defende a família e não vai te enganar É o capitão do povo Que vai vencer de novo Igual a ele nunca existir É a salvação do nosso Brasil É o capitão do povo Que vai vencer de novo Ele é de Deus, você pode confiar Defende a família e não vai te enganar É o capitão do povo O que vai vencer de novo Igual a ele nunca existir É a salvação do nosso Brasil É o capitão do povo